Música Orgulho e sensação de dever cumprido. Os sorrisos são dos graduados premiados pelo Ministério da Defesa na 4ª edição do concurso de monografias sobre a defesa nacional. Este ano a participação feminina foi maioria no certame. Isso mostra crescer de interesse do segmento feminino pelas coisas de defesa e pelas atividades militares. O que traz para nós uma série de benefícios, na verdade, entende? Porque a harmonia das nossas escolas, das coisas de homens e mulheres é extremamente importante e salutar para dar como exemplo que há um bom convívio, particularmente nos exercícios de campo, enfim. Vitória Viana é uma dessas mulheres. Recém-formada em Relações Internacionais pela Faculdade Federal Fluminense, conquistou o primeiro lugar com o trabalho Uma Análise sobre o Programa FX2. O objetivo do meu estudo era analisar a transferência de tecnologia no Programa FX2, que é um programa estratégico muito importante para a defesa nacional, porque a gente está envolvendo muitos recursos do país, então é importante a gente estar averiguando como é que está realmente ocorrendo uma transferência de tecnologia, que foi o que ocasionou o elevado preço do orçamento do Gripen, do Programa FX2. O objetivo do concurso é ampliar o envolvimento da sociedade com assuntos da defesa. Nesta edição, o Ministério recebeu 36 inscrições, monografias que vieram de universidades de todo o país. Um programa que cria pontes que vão além da academia. Isso faz com que os universitários conheçam um pouquinho da defesa e a defesa possa se apropriar desse conhecimento que tem de ponta deles para aperfeiçoamento das nossas atividades. Então eu digo que é um jogo de ganha-ganha, que é um universitário que pode contribuir com o seu conhecimento e conhecer um pouquinho mais da defesa e ao mesmo tempo a defesa, com esses trabalhos que foram excelentes, conhecer um pouquinho e aprimorar os nossos processos. Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul representaram a tradicional instituição gaúcha com a conquista dos segundo e terceiro lugares. Os premiados Rafaela Serpa e João Estevão falaram da satisfação de saber que seus trabalhos podem contribuir para o aprofundamento do tema no país. É um sentimento principalmente de reconhecimento da academia, da ciência no Brasil. E do meu trabalho, que eu dediquei mais ou menos dois anos da minha graduação nessa pesquisa. Tudo isso é muito gratificante poder resumir o meu trabalho, sintetizar tudo o que eu tenho trabalhado ao longo desses anos e poder fazer um trabalho que foi reconhecido pelo sistema de defesa, ou seja, é algo que me deixa muito feliz. Foram avaliados os trabalhos apresentados de agosto de 2017 a julho deste ano. Oito monografias foram selecionadas. As seis primeiras classificadas receberam prêmios de dois a sete mil reais. Elas abarcam, grande parte delas, as questões da segurança internacional, da segurança regional sul-americana, a segurança do Atlântico Sul, os setores estratégicos das forças armadas. Então, são esses os principais temas que nós listamos no edital. E o ano que vem a novidade é que nós iniciaremos o primeiro concurso de redação, portanto de nível médio, sobre defesa nacional também. Para saber mais sobre o concurso e ficar por dentro das próximas edições, é só acompanhar o site do Ministério da Defesa, www.defesa.gov.br e acessar o link Ensino e Pesquisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto